Agora vamos falar dos nossos ancestrais. Surgiu o primeiro, tinha longos braços. Fazia coisas afilhadas de pedra alascada. Dominou o fogo e migrou para a Eurásia. Era alto, pesado, tinha ossos salientes. Enterrava-os mortos juntos com seus pertences. Vivia em grupo nas cavernas e usavam roupas. O mais inteligente se espalhou nos continentes. Esses são nossos ancestrais. Homo abris, homo erectus. Haudelbergensis, Leandertales, Sapiens, Sapiens.